Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento, Hospital Santa Tereza, agora é medical. Secretaria Estadual da Saúde investiga casos que podem ter ligação com a nova variante do coronavírus. Isso aconteceu depois de 17 profissionais de um hospital público de Porto Nacional apresentarem sintomas da doença. O estado registra quase 600 novos casos e o governo nega que Tocantins esteja passando por uma possível segunda onda. Na capital, faltam leitos de UTI Covid em dois hospitais que atendem o SUS. No HGP, a ocupação chega a um terço das vagas. No mapa das mortes, a região sul de Palmas tem um dado preocupante. O Aurine 3 é a quadra de Palmas com o maior número de mortes pela Covid-19. 14 até agora. Um mês depois do início da vacinação contra a Covid-19, a taxa de imunizados não chega a 2% da população tocantinense? Para que uma população esteja mais protegida, é necessário que se tenha mais de 80% da população vacinada. E você vai ver também. Sete pessoas ficam feridas em um acidente entre uma carreta e um micro-ônibus na TO 080. E chuva interdita trecho de mais uma rodovia estadual. Dessa vez, na região central do estado. É a partir de agora, no Jornal Ayanguera, segunda edição. Olá, boa noite para você. Quase 20 funcionários do Hospital Regional de Porto Nacional foram afastados do trabalho por apresentarem sintomas da Covid-19 ou por terem testado positivo. E o estado disse hoje que está investigando se casos poderiam ter alguma relação com a nova variante do vírus. Então a gente vai ao vivo conversar com o Rafael Estibachi, que tem mais informações para a gente. Rafael, então, o governo deu detalhes dessa investigação? Boa noite para você. Deu sim, Adriano. Segundo a Secretaria, todos os profissionais foram testados e essas amostras vão para fora do estado. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, essas amostras foram colhidas dos 17 profissionais do Hospital Regional de Porto Nacional e elas vão ser enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. Isso porque para você descobrir se existe uma variante ou não do novo coronavírus, é preciso fazer um sequenciamento genético nessas amostras. Mas para fazer esse sequenciamento precisa de todo um equipamento específico, por isso elas vão para o Instituto Adolfo Lutz, que faz esse tipo de serviço e aí só vai ter essa confirmação ou não. A Secretaria disse também que já tomou todas as medidas preventivas necessárias para esse caso e que está investigando rigorosamente todas essas suspeitas da variante da nova, da Covid-19 aqui no estado. É bom a gente deixar claro que até hoje não tem nenhuma confirmação de uma variante aqui no solo tocantinense. O que existe é essa investigação da Secretaria da Saúde. Investigação, inclusive, que foi aberta porque lá no Hospital Regional de Porto Nacional, 17 profissionais ou testaram positivo ou então estão com a suspeita da Covid-19 e por isso tiveram que ser afastados do trabalho. Para a gente entender um pouco melhor, é considerada uma variante quando o vírus que causa a Covid-19, o Sars-CoV-2, ele se multiplica e sofre uma mutação. Segundo os profissionais da saúde, segundo os especialistas em saúde, existem hoje três mutações no mundo. A britânica, a sul-africana e a brasileira, que foi a que surgiu no estado do Amazonas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essas mutações estão se espalhando rapidamente. Por isso, todo o cuidado é pouco, porque os estudos indicam que elas são mais contagiosas. Então, todas aquelas precauções que a gente já está acostumado, que a gente fala tanto, uso da máscara, distanciamento social e álcool em gel, agora são ainda mais necessárias. Adriano? Obrigado, Rafael, pelas informações. Como o Rafael disse, a nova variante surgiu no Amazonas, mas também já há relatos em outros estados, inclusive no Rio de Janeiro, onde não foi constatado que esse paciente que testou com essa nova variante teria tido contato com alguém do estado do Amazonas. É bom ficar alerta. Bem, em Araguaína, três pacientes precisaram da justiça para conseguir transferência de hospital. Tinha idoso que estava internado no Hospital Municipal de Campanha de Covid-19, mesmo sem ter a doença. O Túlio Alves, ao vivo de Araguaína, traz os detalhes para a gente. Um risco, né, Túlio, para esse paciente? Boa noite para você. Oi, Adriano. Boa noite para você e a todos. Pois é, dois idosos que estavam internados aí na unidade de pronto atendimento e no Hospital Municipal de Combate à Covid-19, precisavam ser transferidos para o Hospital Regional de Araguaína e só conseguiram essa transferência após uma intervenção judicial do Ministério Público do Tocantins. Essa transferência foi solicitada porque os idosos precisavam de um tratamento aí em leito com saída de oxigênio. De acordo com o Ministério Público, em um dos casos, um idoso de 78 anos chegou a ser levado para o Hospital de Combate à Covid-19, sendo que ele não tinha a doença, foi colocado em risco de ser infectado e ainda não estava recebendo o tratamento adequado. No início dessa semana, uma criança que também precisava de transferência para o Hospital Regional de Araguaína também só conseguiu ser transferida após uma ação judicial do Ministério Público. Portanto, três casos aí em que a Justiça precisou agir para que essa transferência ocorresse. Adriano. Obrigado, Tuli, pelas informações. E duas igrejas foram notificadas por causar aglomerações em Araguaína, em Palmas. A Vigilância Sanitária constatou que um templo que não tinha qualquer tipo de distanciamento social. O segundo caso foi por descumprimento do limite de 30% da capacidade durante a celebração. Desde junho do ano passado, a Prefeitura liberou a realização de cultos e missas durante a pandemia, desde que, claro, sejam respeitadas as regras sanitárias. Vamos agora então. Os números da Covid-19 foram registrados, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual da Saúde, 584 novos casos de Covid-19, três mortes. As cidades que registraram maior concentração da doença foram Palmas, Araguaína, Paraíso, Porto Nacional e Grupi. O Tocantins registra aí um total, vamos lá ver, então, de 108.397 casos confirmados, casos ativos, que são de pessoas que estão com vírus, 8.353 pessoas, casos recuperados, 98.580, 1.464 óbitos foram registrados desde o início da pandemia. Agora a gente vai para os casos de internação hospitalar, 700, 274 pessoas estão internadas em leitos públicos e leitos privados. Os dados foram atualizados hoje, por volta das 2 horas da tarde. Agora a gente vai então saber como é que está a ocupação total dos leitos aqui dentro do Integra Saúde, que é um site que é abastecido com as informações do Estado. Agora a gente acompanha aqui a taxa de dados consolidados. Olha só, os leitos clínicos e os leitos UTIs têm um total de 370, o número. E nesse, quase 50% de ocupação. Quando a gente passa só para os leitos clínicos, a situação é um pouco mais confortável. Mais ou menos um terço dos leitos disponíveis para casos mais leves, porém que precisam de internação, estão ocupados. Agora quando a gente chega na UTI, que são de todos os hospitais públicos, ou dos hospitais que têm algum tipo de atendimento do SUS, a situação começa um pouco a se preocupar. São 63%. Dos 143 leitos disponíveis, 90 estão ocupados. E três hospitais de Palmas estão em alerta vermelho. Em dois, já não tem mais vagas. Então a gente vai conferir aqui no telão como é que está essa situação. A gente começa então aqui pelo Hospital de Augustinópolis. O Hospital Regional de Augustinópolis, ele fica na região do Bico do Papagaio e atende toda aquela região. São 22 cidades que dependem desse hospital. Há duas vagas, portanto, de leitos de UTI Covid. Do norte para o sul, em Gurupi, 14 vagas estão ocupadas dentro do Hospital Regional da cidade. A gente segue aqui em Araguaína, 59%. O OHGP, que é o Hospital Geral de Palmas, olha só, 43% das vagas de leitos de UTI Covid estão ocupadas. Há, portanto, 13 vagas disponíveis. A situação fica mais complicada aqui no Hospital Estadual de Combate à Covid-19. Não há vagas disponíveis nessa unidade, nem também no Oswaldo Cruz, que é um hospital particular, mas que tem parceria, convênio, contrato com o governo do estado das cinco vagas oferecidas. Todas estão ocupadas. E no outro hospital particular, que é o Hospital Santa Tereza, onde eram 20 vagas disponíveis. Depois, na atualização do contrato, passou a ter 10 vagas. Há apenas uma, no momento, disponível para pacientes que precisam de atendimento via regulação, via SUS. No Hospital Municipal de Campanha de Araguaína, no norte, três vagas, portanto, disponíveis. No Hospital Dom Orione de Araguaína, que também é um hospital particular, convenado do SUS, a das 15 vagas disponíveis, nove estão ocupadas. No Instituto Sinai, também em Araguaína, há seis vagas disponíveis nos leitos de UTI. E UTI pediátrica a uma criança internada no Hospital Municipal de Araguaína. Bem, o número de pessoas que morreram de Covid-19 em Palmas também não para de subir. Já são 250 pessoas que perderam a vida para a doença. A maioria vivia na região sul da capital. O professor João Luiz tinha 42 anos, era flamenguista e dava aula na Escola Padre Josimo. Desde 29 de janeiro desse ano, ele estava internado com a Covid-19. Nessa terça, infelizmente, ele não resistiu. Era uma pessoa muito querida, excelente professor. Há gerações aí que vão estar com o João na lembrança. Ele marcou a vida dessas crianças e adolescentes com as quais ele dava aula. João morava na Arce 122, a quadra do plano diretor sul de Palmas, com mais mortes pela Covid-19, cinco até agora. Já no plano diretor norte, a Arne 51 é a que teve mais óbitos, sete. Mas é fora do plano diretor. É aqui na região sul de Palmas, onde estão as cinco quadras, com o maior número de mortes pela Covid-19 em toda a capital. Só aqui no Aurini 3 foram 14 óbitos. O Magno é filho do seu Ribamar. O professor tinha 83 anos quando, em agosto do ano passado, não resistiu e morreu vítima do novo vírus. Seu Ribamar era pioneiro de Palmas. Morava na Aurini 2, quadra que ajudou a fundar. E onde até tem uma rua com o nome dele. Infelizmente, a segunda quadra, com mais mortes pela Covid-19 na capital, 13. Muito difícil. A gente não gosta nem de lembrar. Porque foi um mês difícil, complicado, onde você via as notícias na televisão, mas você nunca imaginava que poderia chegar na sua família e pegar logo o patriarca, né? Tirar uma pessoa tão importante na nossa família. Para a Prefeitura, o fato da região sul da capital ter números mais alarmantes se deve a diversos fatores, como a quantidade de pessoas que moram lá. Nós temos lá uma questão de determinação social. Nós temos uma conformação do espaço social geográfico que vive diferente e também tem o maior número de pessoas vivendo nessa comunidade. Então, esses são fatores que podem levar a uma disseminação mais rápida à doença, né? A transmissão entre as famílias. Então, tudo isso são fatores que contribuem. Por isso, há ações específicas para cada quadra com altos índices de mortes pela Covid. Desde o início, a região sul, nós implantamos três unidades sentinelas que funcionam sábado e domingo até o dia todo para coleta de exames. Tanto para o diagnóstico quanto para o monitoramento desses pacientes, né? Então, o olhar para lá sempre foi um olhar específico para aquela comunidade. E também temos a questão da fiscalização, né? As ações de fiscalização lá também são reforçadas. Evitar que esses números cresçam é dever do poder público. Mas também vai do cuidado de cada um. Nós estamos cansados dessa pandemia. Nós estamos cansados de ficar presos. Só que essa doença não cansou de nós, não. Ela está aí firme e forte e criando força. E para ela perder essa força, depende de nós, dos nossos cuidados. Exatamente. Depende de nós, dos nossos cuidados. E pela segunda semana em seguida, o Hospital de Maternidade Dona Regina aparece no painel do governo do estado com lotação acima da capacidade. Hoje, a Defensoria Pública pediu explicações para a Secretaria Estadual da Saúde. De novo, a maior maternidade pública do Tocantins amanheceu sem vagas disponíveis. No painel da Secretaria de Saúde, a unidade aparece com 132 leitos ocupados. Mas tem capacidade apenas para 124. O hospital é referência. Atende Palmas e mais oito municípios. Segundo a Secretaria, são realizados por mês 500 partos. E nos últimos dias, o fluxo de atendimentos aumentou. Hoje, a Defensoria Pública cobrou explicações do governo do estado. Se foi só um aumento crescente da demanda, se essa demanda está sendo reprimida, como é que está sendo o procedimento? Se eles têm algum planejamento, porque o objetivo da Defensoria é aumentar a oferta no hospital público. É a segunda semana consecutiva que o Hospital e Maternidade Dona Regina, em Palmas, atua na capacidade máxima, acima do limite. A lotação ocorre tanto no setor de leitos clínicos, quanto na área de UTI neonatal. A lotação máxima causa angústia, principalmente nas famílias de bebês que precisam de UTI. Ontem, uma recém-nascida morreu sem conseguir vaga para tratamento intensivo. Ela nasceu com os pulmãozinhos fracos, ela estava entubada, mas ela não estava na UTI. O secretário estadual de saúde disse que o problema ocorre porque os municípios estão encaminhando casos de baixa complexidade e que poderiam ser resolvidos nas cidades de origem das pacientes. É tentar contar com o apoio da gestão municipal, principalmente para uma casa de parto normal, tem recurso do Ministério da Saúde, da Rede Segonha, para que isso venha desafogar o Dona Regina e ele realmente seja o responsável pela vocação, que é gestação de alto risco. Duas ações tramitam na Justiça para resolver a questão da superlotação de UTIs. Uma é de 2015 e a outra de 2019. O defensor cobra o cumprimento da Constituição Federal, que garante aos bebês o direito à saúde. O direito à vida e à saúde é um direito fundamental. Ele deve ser garantido sempre. Então, o Estado tem a obrigação de fornecer à UTI todo o tratamento necessário para todas as pessoas. Veja a seguir, um mês de vacinação contra a Covid-19 no Tocantins e pouco mais de 40% das doses distribuídas foram aplicadas. Um mês depois que a primeira tocantinense foi vacinada aqui no Estado, a vacinação caminha a passos lentos em muitas cidades. Menos de 50% das doses distribuídas para os municípios foram aplicadas. Enfermeira do SAMU, a Orana, já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19. Para mim, que estou me escondo e lidando com o imprevisível todos os dias para salvar vidas, a vacina chegar foi recebida com muito alívio e esperança. Espero que em breve todo mundo possa ser vacinado e que nossas vidas e as vidas de quem amamos não sejam mais perdidas. Ela está dentro de uma minúscula parcela da população tocantinense, aqueles que já foram imunizados contra o coronavírus. Um mês depois que a primeira pessoa foi vacinada no Tocantins no dia 18 de janeiro, o número de vacinados não chega a 2% da população do Estado. Segundo a própria Secretaria de Saúde aqui do Tocantins, das 106.500 doses do imunizante recebidas pelo Estado, 69.000 já foram distribuídas e pouco mais de 29.400 aplicadas. O que foi anunciado durante aí duas semanas, que nós é o último Estado em número de percentual de vacinação, nós já somos aí o vigésimo, o vigésimo primeiro Estado, certo? Mas que podemos melhorar e sempre chamando a atenção. A responsabilidade do Estado é receber a vacina, fazer a conferência, distribuir aos municípios. Por exemplo, até sexta-feira da semana passada, 10 municípios ainda não tinham vindo buscar a segunda dose da vacina, certo? E até ontem, 4 municípios não tinham vindo buscar também. Hoje, nós já estamos com todos os municípios que já pegaram e agora cabe aos municípios fazer a imunização. Enquanto em muitos municípios do interior a vacinação ainda é lenta, em Palmas, das pouco mais de 9.000 doses recebidas, 86% já foram aplicadas. Mesmo com a vacina, para que toda a população esteja protegida, é necessário alcançar um alto índice de imunizados. É o que explica essa infectologista. Não adianta a gente fazer de conta que está tudo bem, que não tem o vírus. Tem, gente. O vírus ainda existe. E mesmo com a vacina, quem já tomou a primeira dose não está de passaporte. Tem que esperar aí 14, 21 dias para tomar a segunda dose. Além do mais, para que uma população esteja mais protegida, é necessário que se tenha mais de 80% da população vacinada. E em vários lugares do mundo, por conta das viagens. Enquanto espera pela chegada da vacina até quem mais precisa dela, as famílias tocantinenses já sentem a dor da perda de quase 1.500 pessoas. Como o seu Carlos Antônio, motorista de ônibus na capital, ele tinha 53 anos e nenhuma comorbidade. Depois de passar por vários obstáculos no atendimento e até na internação, os filhos precisaram acionar a justiça para conseguir uma vaga na UTI. Mas já era tarde. Ele morreu de covid-19. Deixou para trás boas lembranças. E há esperança de que a vacina mude essa realidade para outras famílias. Se cuidem, tomem todos os cuidados necessários. Usem máscara, usem bastante álcool em gel, álcool 70, porque a gente não sabe até onde vai, a gente não sabe o fim. A vacina está chegando, que todos vão ser vacinados, mas a gente não sabe até que dia, até onde. E se um minuto, um dia pode salvar a vida, imagine um minuto. Mas ainda bem que já tem gente tomando a segunda dose, é o que está acontecendo lá em Guaraí. E é o Túlio Alves que vai trazer as informações para a gente, né Túlio? Exatamente, Adriano. Os profissionais da saúde de Guaraí, que já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, devem procurar uma unidade de saúde para receber a segunda dose do imunizante. Essa vacina está sendo ofertada em duas unidades básicas de saúde lá da cidade. São elas a UBS José Coelho dos Santos e José Lomazi Filho. O atendimento está acontecendo de 7h30 a 11h30 da manhã e de 1h30 a 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Aqueles profissionais da saúde que ainda não receberam nem a primeira dose da vacina também podem e devem procurar uma dessas unidades de saúde para se vacinar. O município de Guaraí, que fica na região centro-norte do estado, já vacinou 888 pessoas, 607 profissionais da saúde da linha de frente e 281 idosos acima de 80 anos. O município disse que já recebeu 1.366 doses das vacinas entre a Coronavac e a Oxford-AstraZeneca. Adriano? Obrigado, Túlio, pelas suas informações. O Túlio deu os dados lá de Guaraí, então agora vamos conferir como é que está a vacinação por todo o estado aqui de volta no telão. Os números que você vai ver acompanhar agora parecem números repetidos porque são mesmo, viu? Essa plataforma aqui é abastecida pelo governo do estado com base das informações que são repassadas pelos municípios, mas dado atualizado na central, na gerência de imunização da Secretaria Estadual da Saúde dentro desse sistema, foi atualizado ontem ainda, olha só, 17 de fevereiro, às 4 e 9 da tarde, a gente já atualizou o sistema aqui, então das 106.500 doses recebidas, quase 70 mil foram distribuídas pelo governo do estado aos 139 municípios, a primeira dose 29.144, a segunda apenas 245 pessoas tomaram, das quase 30 mil pessoas imunizadas, a gente reforça que esses dados não foram atualizados. Bom, teve acidente entre uma van e um micro-ônibus hoje, no trevo entre a TO 080 e a TO 455, saída para Porto Nacional, é a Ana Paula Reba que tem as informações para a gente ao vivo. Oi Ana, boa noite para você. E aí, teve ferido? Oi Adriano, boa noite para você, boa noite a todos. Infelizmente, sete pessoas ficaram feridas. Esse acidente ocorreu hoje por volta das sete horas da manhã, entre um micro-ônibus e uma carreta de soja, num trevo entre Palmas e Paraíso. Testemunhas afirmaram que o micro-ônibus transportava 23 pessoas. Ainda não há informações sobre as causas desse acidente. O motorista do micro-ônibus e um passageiro sofreram ferimentos mais graves porque as pernas ficaram presas. Os outros envolvidos no acidente sofreram apenas escoriações. A polícia militar informou para a nossa redação que o micro-ônibus tinha restrições e por esse motivo o veículo foi apreendido. A PM também informou que não fez o teste do bafômetro no motorista do micro-ônibus porque ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Palmas. Mas já o motorista da carreta de soja, ele passou pelo teste do bafômetro e o teste deu negativo. Adriano? Obrigado, Ana Paula, por suas informações. E ó, mais uma rodovista do Alfa foi parcialmente interditada depois que uma erosão comprometeu parte da pista. A gente volta a conversar com o Rafael Chibacho. Chuva de novo, Rafa? Exatamente, Adriano. Justamente por conta do alto volume de chuvas dos últimos dias, parte do acostamento acabou cedendo nesse trecho da TO 342 entre Miranorte e Dois Irmãos. Por isso a agência tocantinense de transportes e obras precisou começar uma manutenção aí nesse trecho. E por isso ele foi interditado. Mas essa interdição foi só parcial. O trânsito está funcionando em meia pista. A Ajeto, ela descartou um risco de rompimento total nesse trecho apesar do alto volume de chuvas e apesar também da previsão de chuvas para os próximos dias. Mas a agência pediu para que o motorista que for passar por lá tenha a tensão redobrada. Segundo ainda a Ajeto, a conclusão dessa obra deve ser só na próxima semana. Então, para você motorista que vai passar pela TO 342 entre Dois Irmãos e Miranorte, a tensão redobrada. Adriano? Obrigado, Rafael, por suas informações. E você vai ver em instantes, Polícia Federal faz operação sobre fraude no auxílio emergencial e ainda a IBGE abre mais de 1.500 vagas para o Censo 2021. E a Polícia Federal fez hoje a operação terceira parcela que investiga um grupo suspeito de fraude no auxílio emergencial do governo federal. A investigação identificou os pagamentos indevidos e as tentativas de cadastramento irregulares. Os valores eram usados para fazer pagamentos de contas de água, energia elétrica, telefonia, boletos, transferências, saques e compras por meio eletrônico. No Tocantins foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Colinas, Araguanã e São Miguel do Tocantins. Foram cumpridos mandados também em Minas Gerais, Bahia e na Paraíba. Os investigados podem responder pelos crimes de furto mediante fraude com pena de até oito anos de prisão. E tem concurso aí do IBGE que vai oferecer mais de 1.500 vagas para o Censo 2021. A gente volta então com a Ana Paula Arreba, a gente tem mais informações. É vaga aí para o Estado todo, né Ana? Exatamente, Adriano. Claro, a maior quantidade de vaga se concentra em Palmas, Gurupi e Araguaína por causa do número de domicílios que deverão ser visitados. E desse total aí de vagas, são quase 1.600, a maior parte é para a função de recenseador. Para se inscrever nessa função, basta ter o ensino fundamental completo. As inscrições para concorrer à função de recenseador, elas vão até 19 de março. E é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 25,77. As provas serão aplicadas de forma presencial no dia 18 de abril. Adriano? Obrigado, Ana Paula. A gente lembra também que mais informações do caminho para fazer as inscrições, você encontra no nosso portal na internet. Uma boa noite para você. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Santa Tereza, agora é medical.